Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim, JJ Garage trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal. Pessoal, vou demonstrar aqui pra vocês, aqui mais uma vez no curso, como fazer uma solda na posição 1F, fazer uma solda raiz e uma solda trançada com o eletrodo 1 oitavo 7018, né? Esse eletrodo aqui que eu tô na mão, bem grossinho, né? Mas, essa chapa aqui trançada, essa chapa em X, né? Uma, duas no meio, uma de cada lado e uma no meio. Aqui o eletrodo 7018, né? A alma dele é bem grossinha, 1 oitavo, né? O eletrodo bem grosso, né? Tô soldando com a hiperagem de 120A, 116, quase 120, né? Então, bora lá. Vou ensinar pra vocês uma técnica, umas técnicas que eu aprendi hoje, né? Sem, é, do jeito, o máximo, é, o máximo possível, né? Não sou, ainda tô aprendendo, né? Tudo na vida é um aprendizado, mas a gente, o que a gente sabe, a gente pode passar pra frente, né? E eu gostei bastante, eu peguei bem rápido, fiz isso aí em uma aula, em algumas horinhas hoje, olha lá. A posição 1F é essa, pessoal. É ali, né? É ali, nesse ângulo, é a posição 1F. Então, é meio difícil acender a tocha, acender esse eletrodo, ó. Tem que, tem que queimar ali na chapa coisa, depois você vem, porque é meio, bem difícil de acender a, 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 a chama, né? A tocha dele, mas quando acende, vai de uma vez. Olha lá. Então, aqui, pessoal, aqui eu vou fazer a raiz. Ou seja, é a primeira, é a primeira solda, né? É a primeira solda. Aqui você tem que ir bem na manha, bem na manha, puxando o eletrodo bem, na, bombardeando a peça, né? Bem devagar, sem pressa. Sem pressa, vou... Vocês podem ver que eu tô, não tá na... Não tá avançado nem nada a velocidade do vídeo, tá? Nessa velocidade mesmo, sem pressa. E vai queimando. Mantendo, tentando padronizar a distância, né? Com a distância padronizada. E a velocidade também. Isso que é o mais importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo com duas mãos. Às vezes eu só do com duas, às vezes eu só do com uma. Não tem jeito certo, né? Mas é o jeito que você... Você se... Achar que você se sai melhor, né? Ó. Só fogo queimando. Eu comprei essa máscara aqui, ó. A mais barata que eu achei, né? De escurecimento automático. Aqui. Aí, pessoal. Um eletrodo só não dá pra fazer a peça... A chapa inteira, né? Um eletrodo só não dá. Então você tem que... Fazer com outro. Um eletrodo só dá mais ou menos... Mais... Metade da peça, né? Então aqui eu vou pegar outro. Outro eletrodo. Ó. Tá vendo? Um eletrodo só dá ali um pouco mais da metade da peça, né? Aí que eu vou fazer... Tô limpando aqui o finalzinho dela pra fazer a emenda. Porque fica a escória, né? Tem que limpar essa escória, senão a emenda não pega legal. Tô limpando aqui o finalzinho dela, ó. Com o martelinho. Eu gravei nessa... Na horizontal, pessoal. Na vertical, quer dizer? Gravei com o celular na vertical. Porque eu apoiei o celular na máquina, mas eu acho que dá pra vocês estarem vendo aí, né? Então, eu limpei ali, pego mais o eletrodo e... E taca... Taca a solda. Aqui. Bem top, bem... Esse aqui é um serviço de... Como se fosse fazer uma... Uma junção de uma peça, né? Bem... Bem reforçada, né? Bem reforçada, bem profissional, né? Então, aqui eu vou terminar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou... Essa raiz. Chama-se raiz, né? Uma solda... Solda... Uma raiz, né? Uma... Como que se diz? Uma... Um cordão raiz, né? Que pára bem... Um cordão raiz. Pega bem na... Entre as duas chapas, né? Ali são duas chapas, né? Tem que pegar 50 e 50, né? 50 e 50%. Não adianta pegar nada... 70% numa chapa e 30% no outro. Aí não... Aqui, ó. Ficou assim, pessoal. Limpei ela, ó. Pessoal, não sou profissional. Essa aqui é a primeira, ó. Vou falar pra vocês. Pra ser... Por ser primeira, eu tô bem... Orgulhoso. A gente vai aprimorando, né? Né? Pra falar que eu sou melhor que ninguém, mas eu... Acabo me saindo um dos melhores lá do curso. Aqui tá uma raiz, né? Ó. Então, pessoal. Agora a gente vai fazer o trançado, né? Solda trançada. Que é o quê? Reforçar essa solda. Aí você pega ele todo, vai de um lado pro outro, né? Vai... Conta até três, né? Conta até três, né? É o famoso trançado. Solda trançada. Aqui, ó. Pega de um lado, vai pro outro. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Sempre. Sempre controlando a velocidade. Sempre dando três segundos ali de um lado. E se controlando a distância também. a gente vê fazer se pensa que é fácil né mas é difícil então eu vou fazer é eu soldei outro cordão do outro lado outra só da raiz do outro lado para fazer o para fazer o trançado para mostrar pra vocês uma é a peça com a solda trançada e sem a solda trançada né que é a raiz ainda só da raiz já tem muitos tipos de solda para aprender pessoal que ainda não ficou eu falei né tô aprendendo solda é óxido óxido gás né pessoal soldou hoje mas é de 44 aluna por quatro alunos infelizmente eu não fiz hoje mas eu ainda vou fazer só da óxido gás óxido gás né que é o que é só da solda por calor né é pega o maçarico com óxido gás óxido e gás oxigênio e solda funde a peça pelo próprio calor da peça a peça derrete e funde uma na outra pelo próprio calor então aqui tô fazendo só da raiz pessoal ó pelo se você olhar bem a minha mão bem a a a a tocha né bem ali na garra do eletrodo você vai ver que eu fico movimentando ó bem levezinho um dois três um lado um dois três igual eu fiz não eu demonstrei qual é o eletrodo só né um dois três um dois três e tem que ter uma uma concentração né uma uma mão firme né senão não vai é um dois três um dois três e vai bem na moralzinha olha lá mais uma vez o eletrodo não vai dar para fazer tudo né você tem que se policiar nisso se o eletrodo tá tá quase terminando as peças né que essa chapa que tem o que tem o que 20 centímetros não lembro de cumprimento 20 centímetros 25 se ela tiver terminando tudo é que você tá muito rápido agora vou pegar livro vou dar uma quebradinha ali para fazer a emenda o pessoal isso aqui são dicas né de um de uma pessoa que tá aprendendo ainda né tem muita gente que acha que não consegue aprender com gente que tá aprendendo ainda né esse é ser tão uma uma pessoa que é leiga né que não sabe das coisas né que a gente aprende até com quem tá aprendendo um exemplo exemplo meu lá na no curso né uma pessoa dá uma dica ali outra ali né tô fazendo desse jeito me saindo melhor você tenta e acaba você acaba aprendendo com os outros aqui sempre a pra acender a seletordo é bem difícil pessoal passa para acender né ele fica agarrando e tem que ser ligeiro você queima ele um pouquinho passa na peça velha ali em cima é bem difícil de acender o professor falou que vem o material lá tem que ficar quebrando mas ó ó como é que você apanha um pouco pra acender ele somente foi emenda não adianta aumentar a amperagem nada acendeu mais uma vez 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 um lado pro outro o vídeo até parece que que não tô movimentando mas tô fazendo um lado por uma só da raiz né raiz não desculpa o trançado raiz é a primeira é a posição 1f tem vários tipos de posição tá só que é o ângulo da peça né você nunca vai soldar e geralmente você pega aí pega trampo você vai ter que soldar de vários jeito várias posição vários ângulo aqui essa aqui é a posição 1f né do jeito que tá peça né então vou limpar a peça agora e vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui ó olha o trançado meu ficou lá essas coisas né 100% aqui sem a solda trançada esse lado aqui sem e essa aqui com né a chapa ela veio um pouco mais pra cá no finalzinho mas é ficou assim pessoal então deixa o like aí pessoal se inscreva no canal aqui ó trançadinho pra mim ficou ficou até que bom pro pra quem tá pendendo beleza até o próximo vídeo lá